FUTBALL TEAM Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Quer comprar o FUTBALL MANAGER 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu FUTBALL MANAGER 2020 e 2021. Brasil Mundi Up. Link na descrição. Salve, salve galerinha do YouTube. Seja todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a luz. Esse é o 34º episódio aqui da nossa saga com a luz aí, galera. Mais uma vez, peço desculpas aí pelo atraso dos vídeos da luz aí, né, mano? Como vocês sabem, o BRASFUT21 tá aí, mano, no mobile, né? E eu tô trazendo muito conteúdo aí no canal sobre o mobile, mano. E várias lives, vários acontecidos. Mó correria, né? O dia-a-dia. Não sei se sabe como é que é. E vamos lá. Vamos pra mais um episódio aí da luz aí, mano. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa aquele like, ative o sininho pra tá recebendo novas notificações. Passe no nosso canal, parceiro. Link na descrição. Beleza? Tamo junto. Vamos lá, galera. Agradecer aí a todos aí que deixaram o like no vídeo passado. Tamo junto. Vamos lá. Hoje teremos jogos aí. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos que vamos ter aí com a luz. Hoje teremos jogos contra o Palmeiras, Santos, São Paulo, Santo André e Linense, galera. A gente vai ter a Supercopa do Brasil aí contra o Santos aí. Vamos estar enfrentando o Santos. Vamos jogar esses cinco jogos aí. Cinco jogos aí no vídeo de hoje. Beleza? E vamos que vamos. Vamos lá. Bora começar aqui os trabalhos aqui com a luz. Lembrando aí que a gente tá com saldo negativo aí de menos dois milhões. Eu botei alguns jogadores pra venda, né? Só esperar aí receber proposta. Se eu ver que não tá vendendo, a gente vai tentar vender alguns jogadores. Porque a gente montou, né? Basicamente um elenco muito forte aí pra Lusa. Gastamos muito em verba, né? Investimos bastante. Investimos pesado no time da Lusa. E agora a gente tem que equilibrar as dívidas, né, mano? Agora. E vamos lá. Bora lá. Sem mais delongas, bora lá jogar contra o Palmeiras. Vamos estar dando uma olhada no time do Palmeiras aqui. O time do Palmeiras é um baita elenco aí, né? Tem um Vina, tem vários jogadores aí, ó. Tem um Rony com 71 de força. Beleza? Baita time. O Rony é o artilheiro deles aí, né? Com 104 gols. Beleza? Bora lá, mano. Bora lá. Tá escalando. Vamos estar jogando em casa. Vamos estar jogando de vermelho. Vou estar escalando aqui o time no famoso 4-4-2. Beleza? O time que vai a campo é Vitão. Pégolo, Lucas... Lucas Felipe, Alex McAllister, Patrick de Paula, Romero, Rogério Wesley. Pedrão e Castileiro. No gol, o Saulo, galera. Beleza? Sem mais delongas. Partiu! Começa o jogo aí pra Português e Palmeiras. Vitão faz 2x0. Não vi quem fez o segundo... O primeiro gol. Pégolo faz 3x0 aí pra cima do Palmeiras. Vamos que vamos, Lusa! No Canindé aí. Vamos agora com mais calma aí ver quem foi que fez os gols aí da Lusa, mano. Vitão marcou aos 4 minutos. Vitão fez aos 12. E o Pégolo fez aos 28 aí. Vamos vencendo aí o Palmeiras aí por 3x0 aí no... No Paulistão, sexta rodada. Tamo jogando em casa. Tamo jogando no Canindé aí, mano. Pra 18 mil pessoas. O Lucas Felipe tomou cartão, né? O Lucas Felipe é o nosso meio ofensivo. Vamos manter ele. Vamos manter o mesmo time. Beleza, beleza. Partiu o segundo tempo. Pra cima deles, Lusa! Começa o segundo tempo aí pra Portuguesa e Palmeiras aí. Duel aí dos times da capital e de São Paulo aí. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fim de papo, galera! A gente vence aí o Palmeiras por 3x0 aí no Canindé. Uma vitória convincente aí da Lusa aí. Em cima do todo poderoso Palmeiras aí, mano. Tivemos 52% de postos de bola. 15% de finalização. 15% de desarme. E 15% de passes errados. Com isso, a gente mantém... Eu acho que a gente mantém a liderança do Grupo 4, né? Que tem Portuguesa, Oeste, Santos e Red Bull Bragantino. O Palmeiras mantém a liderança no seu grupo. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos continuar avançando aqui. Próximo jogo aí é Supercopa do Brasil aí. Contra o Santos, né, mano? Eu vou tá salvando aqui. Vamos dar uma olhada no time do Santos. Vamos dar uma olhada no elenco do time do Santos aí, mano. Vamos lá. Vamos aí. Tá aí o time do Santos aí. Felipe Jonathan, o John. Tem o Matheus Danta. Tem bons jogadores aí. Tem o Raniel e o Caio Jorge aí como as estrelas do time, né? O Raniel aí com 131 gols aí pelo Santos, né? Caramba, Soteudo e Marinho. O Marinho tá aqui. O Marinho tá aqui. Né? O Soteudo não tá, né? Eu não tô vendo o Soteudo. Soteudo deve ter sido vendido, né? Beleza, 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 beleza. Vamos lá, mano. Sem mais delongas aí. Vamos disputar essa... Mais uma final, né? Mais uma final aí pra Lusa. Vamos lá. Vamos tá escalando aí o time no famoso 4-4-2. Vamos lá, vamos lá. O time que vai a campo é Vitão, Pégolo, Lucas Felipe e McAllister. Patrick de Paula, Romero e Rogério. Wesley, Pedrão e Joaquim Sousa. No gol, o Saulo. Beleza, beleza, beleza. Sem mais delongas. Partiu. Começa o jogo aí na Supercopa do Brasil aí. O Santos abre o placar com o Diego Pituca aí. Vamos pra cima deles, Lusa. Fora de casa aí na Vila Belmiro. Vamos lá. É final, hein, mano? Final aí. Tamo decidindo na casa dos caras, mano. Beleza? O Vitão aí tá meio cansado. Eu vou estar colocando o Rafael Furtado. Beleza? Vou manter esse mesmo elenco. Deixa eu ver aqui, lateral. Lateral também vou manter o mesmo. Partiu, mano. Vamos lá. Começa o segundo tempo aí pra Portuguesa e Santos aí. Na Vila Belmiro. Caio Jorge faz 2x0 aí. E em cima da Lusa. Vamos que vamos. Vamos que vamos, Lusa. Vamos. Vamos lá. Fim de papo, galera. É, mano. Perdemos aí o título, né? Da Supercopa do Brasil aí. Por 2x0 pro Santos. Negos de Diego Pituco e Caio Jorge, né? O Santos teve uma renda de 383 mil reais. Eles tiveram mais posse de bola. Eles foram bem melhor que a gente, né? Tiveram mais posse de bola. Mais finalização. Tiveram 15 desarme. E 13 passes errados. A gente errou muito, né? A gente errou muito aí no jogo. Mas faz parte também perder. Beleza? Vamos tá avançando. Vamos agora tá... Não temos tempo de lamentar. Vamos tá enfrentando agora o São Paulo, né? Vamos tá enfrentando aí o São Paulo aí. Que é o segundo colocado aí no seu grupo. Vamos tá vendo o time do São Paulo aqui, mano. Que também é um baita elenco, né? Uma das forças aí do campeonato brasileiro Série A. Tá aí os caras. Tem o Marcos Paulo. Tem vários jogadores interessantes aí. Como o Elias Rezende. Aqui que tem 64 gols aí pelo time do São Paulo. Boa, boa. Tem um bom elenco, né? O São Paulo. Vambora. Vambora. Vamos lá. Vamos aí tá jogando contra o São Paulo. Vamos tá escalando o elenco aí. Eu vou jogar de vermelho mais uma vez. Vamos tá escalando o time no 4-4-2. Vitão, Peglo, Luiz Felipe, Macalister, Patrick de Paula e Romero. Rogério e Wesley. Pedrão e Sousa. No gol, o Saulo, galera. Beleza. Partiu. Fora de casa. No Morumbi. Pra cima deles. E a Lusa já começa com o jogador contundido aqui. Eu vou tá colocando o Ramon, né? O Ramon é o volante. Vou tá trocando ele aí. Beleza. Vamos voltar pro jogo. Vamos lá. Até agora 0x0 aí pra São Paulo e Portuguesa. Peglo abre o placar aí pra Lusa. Vamos que vamos, Lusa. O Peglo aí vai se saindo um bom artilheiro aí, né? No time da Lusa aí, mano. Tamo vencendo por 1x0. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Eu acho que eu vou manter o mesmo time. Vou só tirar o zagueiro aqui. O Pedrão, que tá meio cansado. Beleza. Vou manter a lateral. Vou manter isso aí mesmo. Beleza. Partiu o segundo tempo. Pra cima deles, Lusa. Vamos lá. A Lusa vai vencendo aí o São Paulo no Morumbi por 1x0. Pera aí. Gol de Peglo. Vamos que vamos, Lusa. Elias Rezende empata. Mas é pênalti pra Lusa, mano. Vamos lá. Vou tá colocando o Peglo pra bater o pênalti. Vamos lá. Vamos lá. Peglo coloca a bola na marca. Vamos lá. Enfia um bico na bola aí. Boa! É gol da Lusa. Peglo de pênalti. Vamos lá. 2x1. O Wesley faz 3x1 pra Lusa. Vamos que vamos, Lusa. Fim de papo aí. Vencemos aí. Vencemos aí o São Paulo no Morumbi, né? Com a renda de 642 mil aí pro São Paulo. Gols de Peglo. Elias Rezende empata. Peglo vira o jogo pra 2x1. Gol de pênalti. E o Wesley faz 3x1 aí. Sagrando a vitória da Lusa aí. Vamos tá dando uma olhada aqui na... Na porcentagem de posse de bola. A Lusa teve 51. 16 finalização. 19 desarmes. E 15 passes errados. Com isso, vamos tá vendo classificação aqui. O Palmeiras e o São Paulo vão liderando o grupo 1. No grupo 2, o Corinthians e o Botafogo de São Paulo vão liderando o seu grupo. No grupo 3, a Ponte Preta e o Red Bull Bragantino vão liderando. No grupo 4, a Portuguesa e o Oeste vão liderando aí o seu grupo. Deixando o Santos de fora aí, mano. Da classificação aí do campeonato paulista aí. Beleza, beleza. Vamos tá avançando aqui. Vamos tá avançando aí. O nosso próximo jogo aí é contra o Santo André. Eu vou tá salvando aqui. Antes de ir pro jogo, vamos dar uma olhada aqui nas notícias, né? Tem uma notícia ali. Certeza vai falar do Patrick de Paula, né? Que tá contundido. É isso mesmo. O Patrick de Paula vai ficar fora duas semanas aí. Teve uma lesão leve na coxa. Beleza, antes de ir pro jogo, vamos dar uma olhada aqui nos artilheiros. Do campeonato paulista. Estadual, né, KK? Estadual, eu sempre esqueço. Vamos lá, vamos dar uma olhada no time do campeonato paulista aqui da Série A. O Pégolo vai liderando a artilharia aí, mano, com nove gols em sete jogos. Seguido de Elias Rezende, com seis gols em sete jogos. E o Fabrício do Santo André, com cinco gols em sete jogos. Esses são os artilheiros aí. Beleza, beleza, beleza. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos. Jogos do time. A gente começou o vídeo de hoje ganhando de 3x0 aí do Palmeiras, né? Perdemos a Supercopa do Brasil aí pro Santos, né? De 2x0. Jogamos contra o São Paulo e vencemos aí no Murumbi por 3x1. E teremos ainda jogos contra o São Trandé e o Linense aí no Paulista. Beleza? Vamos lá, vamos continuar avançando aqui. Vamos estar escalando aí o time da Luz aí. Eu vou jogar de vermelho. Vamos estar jogando no 4x4-2. Beleza, beleza, beleza. O time que vai a campo é Vitão e Péglon. Lucas Felipe e McAllister. Ramon e Romero. Rogério e Wesley. Pedrão e Sousa. No gol, o Saulo. Beleza, beleza, beleza. Sem mais delonga. Partiu. Pra cima deles, Luz. Começa o jogo aí no Canindé pra 17 mil pessoas aí. Português e Santo André. Até agora 0x0 aí. Um jogo bem equilibrado aí contra o Santo André aí. Apetuado. Fim do primeiro tempo. Jogo muito pegado aí. Eu vou estar fazendo as alterações aqui. Eu vou estar colocando o Matheus Vargas no lugar do Felipe. Deixa eu ver aqui. Eu vou estar tirando também o lateral que está bem cansado. Beleza, beleza, beleza. É isso aí. E deixa eu ver se eu vou substituir mais alguém. Não, tá bom. Tá tudo de boa. Partiu. Segundo tempo. Começa. Bora lá. Bora, Luz. Vamos lá, vamos lá. Até agora 0x0 aí contra o Santo André. O Péglon se machuca. Notícia triste aí, galera. Péglon acaba de se lesionar aí. Vamos lá. Está colocando o Felipe Almeida. Vou estar colocando o Felipe Almeida para bater as faltas. Beleza. Vamos lá. Vamos terminar o segundo tempo aí. Notícia bem triste aí. Péglon se lesiona. E fim de papo, galera. Empatamos aí contra o Santo André em 0x0 em casa. Tivemos uma renda de R$ 184 mil. Tivemos 68% de posse de bola, 23% finalização, 9% desarme e 8% passos errados. Beleza. Com isso, vamos estar vendo a classificação. O Palmeiras e o São Paulo vão liderando o grupo 1. No grupo 2, Corinthians e Botafogo de São Paulo vão liderando. No grupo 3, Ponte Preta e Red Bull Bragantino. E no grupo 4, Portuguesa e Santos vão liderando. O Santos aí assumiu a segunda colocação no grupo 4. Beleza. Vamos estar avançando aqui. Vamos estar jogando o último jogo aí do vídeo de hoje. Eu vou estar salvando. Até agora não recebemos proposta de venda por dois jogadores aí que eu coloquei a venda, mano. Vamos tentar vender agora? Será que eles vão, mano? Vamos aí. Não houve comprador. Mano, tá complicado, velho. Vender alguém aqui nesse Brasfoot, mano. Deixa eu ver se eu consigo vender uma outra pessoa, mano. Eu vou tentar vender esse Luiz Alberto. Tentar vender ele. É, mano. Tá osso. Paulo estão no estadual. Ninguém quer comprar ninguém, né, mano? Mas beleza. Vamos aí. Vamos estar jogando contra o Linense. Vamos dar uma olhada no time do Linense aí. O time do Linense é um time mais ou menos de terceira divisão pra quarta divisão, né? Até que é um time interessante pra modo carreira aí. Beleza. Esse daí é o time. Vamos lá. Vamos dar uma olhada na... O estadual eu já mostrei. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Vamos estar escalando aí. Vamos jogar em casa mais uma vez aí. Vamos jogar de vermelho. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Beleza. O time que vai a campo é Vitão, Pégolo, Luiz Felipe, Macalester, Ramon, Romero, Rogério, Wesley, Pedrão e Sousa. No gol, o Saulo. Beleza. Sem mais de novo, partiu. Começa o jogo aí pra Portuguesa e Linense aí. No cara ainda é pra 16 mil pessoas pra cima deles, Luz. Até agora 0x0 aí. Boa! Luiz Felipe faz 2x0 pra Luz aí, mano. Eu não vi quem fez o gol. O primeiro gol foi marcado pelo Macalester, né? Fez o gol e foi expulso. Parabéns, Macalester. Vou estar recuando um pouco o Pégolo aqui. E bora, mano. Apito abre o fim do primeiro tempo. Vamos estar tirando o Vitão e colocar o Rafael Furtado. E tirar o volante aqui também, que meus volantes estão cansados, mano. Vou estar colocando... É o Rogério, mano? Vou estar colocando o Rogério. Tirar também o lateral aqui que está morto. Beleza. Partiu o segundo tempo. Vamos lá. Até agora vamos ganhando aí pro 2x0 aí do Linense aí. 3x0. Pégolo faz o terceiro gol pra Luz aí. Vamos que vamos. Luz, pra cima deles. Vamos lá. 3x0. Vamos vencendo. Fim de papo, galera. Vencemos mais um aí no Paulista, né? Gols de Macalester, Lucas Felipe. Macalester acabou sendo expulso, né? E o Pégolo fez o terceiro gol aí, mano. Beleza. 3x0 no Linense. Vamos ver como é que está a classificação. Palmeiras e São Paulo vão liderando. Corinthians e Botafogo de São Paulo vão liderando. Ponte Preta e Red Bull Bragantino vão liderando aí o grupo 3. No grupo 4, Portuguesa e Santos vão liderando aí. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos continuar avançando aí. Tá aí, galera. A gente pagou um pouco da dívida. A gente estava devendo 2 milhões, né? Quando a gente começou o jogo, né? Começamos aí o vídeo de hoje. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a categoria de base do time. É, a categoria de base não está muito boa ainda, né? Não está muito boa aí. Beleza. Vamos dar uma olhada mais uma vez aqui nos artilheiros, os estaduais. Vamos dar uma olhada aqui no Paulista. Como é que está a artilharia? A artilharia aí é o Pégolo com 10 gols em 9 jogos. Beleza. Vamos dar uma olhada no ranking de clubes. Vamos ver se a gente subiu alguma coisa com a Lusa, mano. Internacional. Vamos ver o ranking do Brasil, mano. Vamos ver se a Lusa já aparece aqui entre um dos melhores clubes aqui, mano. Pô, cadê a Lusa, mano? Tá, tá. É, mano. A Lusa não aparece aqui, não. Opa, peraí. Peraí, eu vi o símbolo da portuguesa ali, mano. Não, não me enganei. Era do... Águia de Marabá. Engraçado, que estranho. Não aparece, mano? Aparece do Flamengo aí, ó. Nacional. Copa, estadual, pá. Mas era para estar aparecendo... Aqui a Lusa, mano. Nossa, velho. Tô cego. Achei a Lusa aqui, galera. Tomei décimo quarto aí no ranking do Brasil, mano. Como uma das... Das melhores equipes aí. Tamo na frente do São Paulo, velho. Isso é interessante, mano. Tamo na frente do São Paulo aí, mano. A gente ganhou a Copa do Brasil, né? Nacional a gente teve nove pontos. Tamo aí somando... Somando aí 21 pontos, né? Beleza, beleza. Interessante aí. Mais uma vez eu vou estar mostrando os troféus aí para quem não viu, né? Para quem chegou agora na Saga da Lusa. Tá aí os troféus que a gente ganhou com a Lusa, né? Beleza. Vamos lá. Esse aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal. E ative o sininho para estar recebendo novas notificações. Passem nos nossos canais parceiros. Link na descrição. E agradecer a todos aí, mano. Agradecer a todos aí pelo apoio aí na Série da Lusa, né? A Série da Lusa vai chegando ao final aos poucos, né? Beleza, beleza, beleza. Vou se esforçar o máximo para trazer mais um vídeo amanhã. Tamo junto. Valeu. Muito obrigado aí pela participação de todos. Meta de 50 likes aí. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Fui para cima deles, Lusa. Valeu. Fui para cima deles. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma